E aí pessoal, vocês querem aprender a fazer essas duas facas aí ó De saiba de motosserra pessoal Então assista o vídeo aí pessoal E aprenda a fazer uma faca e um facãozinho aí de saiba Beleza pessoal, assista até o final aí Agradeço a todos aí a compreensão de vocês aí Que estão assistindo os vídeos aí E eu peço que assistam aí o vídeo todo aí pessoal Para dar uma força para a gente aí Vocês vão estar aprendendo e vão estar me ajudando aí nas horas Beleza? Assista os vídeos completos aí pessoal E aprenda a fazer essas duas belíssimas facas aí ó Beleza? Tamo junto E roda o vídeo aí Valeu E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma vez aqui pessoal Tô aqui na minha oficina aqui E vou confeccionar mais duas facas aí Tô com dois cyber aqui ó Se você tá chegando pela primeira vez aí Já se inscreva no canal, deixa o like E vamos aprender aí A fazer mais duas lindas facas aí pessoal Com cyber de motosserra Ó o cyber aqui ó Um grande Outro menorzinho aqui ó E já tá o desenho aqui ó Da faca Já Fiz aqui o molde aqui ó Aqui tá o outro Tipo aquele facão do filme do livro de Eli ali Mas é um É menorzinho um pouco aí ó Vou confeccionar essas duas aí pessoal Vou mostrar pra vocês aí o passo a passo aí Já desenhei Agora vou recortar Vou usar aí A esmerilhadeira com disco de corte E vou recortar aí pessoal Já retorno aí mostrando ela já cortada aí pra vocês aí Se você está chegando aí pela primeira vez aí pessoal Já se inscreva no canal aí Vamos Entrar nessa família aí Meus vídeos aí são de facas Mostro moedas E o forte é o detectorismo né Então se vocês estão passando aí pela primeira vez Quer aprender a fazer faca Tem vídeo aí embaixo aí no canal aí ó Ensinando passo a passo E vou fazer mais essas duas aqui E vou mostrar pra vocês como que é fácil de fazer pessoal Apenas com a esmerilhadeira já dá pra fazer esse trabalho aí E uma furadeira né Tem que ter uma furadeira pra furar aí O lugar de pôr o cabo aí Beleza pessoal Vamos que vamos Tamo junto E até daqui a pouco Com o próximo passo aí Valeu Pessoal mais um passo aqui já recortei Tá ficando assim ó recortada Aí ó As duas recortadas Agora eu vou fazer os acertos aqui necessários aqui ó Que tá tudo desigual aqui ó Em cima Aí eu vou acertar aí agora pessoal Com o disco de desbaste Eu vou acertando aqui ó O cabo O fio E por último eu acerto na lima Então vou dar mais um passo aí pessoal Vamos que vamos Tamo junto aí E aí pessoal Tive que dar um tempo nas facas aqui pessoal ó Tá parado aqui Já dei uma acertada no cabo Tive que dar uma paradinha aí Pra fazer Esses facão aqui ó Rapaz pediu aí Ele tá precisando Logo desses facão Então eu tive que parar aí Pra fazer esses facão aí ó Já fiz um aqui Aí ó Agora eu tô fazendo o outro aqui ó Falta colocar aqui Mas já eu dou segmento aí nas facas aí pessoal Beleza Vamos que vamos aí pessoal Tamo junto Aí pessoal Dando segmento aqui nas facas aqui ó Essa aqui já furei o cabo Já alinhei Alinhei o fio aí ó Bem alinhada De uma diminuída nela aqui ó Tava muito larga aqui Pra ela ficar mais Um aspecto mais bonito aí ó O facãozinho tá aqui ó Já tô furando aqui ó Cinco fura aí Desse lado aqui já dei uma Adiantada Vou terminar aí pessoal E vou dar uma limpada nelas aí Já mostro pra vocês aí Facãozinho aí ó E a faca Dá um pouco de trabalho pessoal Mas dá pra fazer Essas duas aqui é de saibra Valeu pessoal Tamo junto aí Vamos que vamos Vamos dar prosseguimento aos trabalhos aí E aí E aí Aí pessoal Já tô acertando na lima agora O desbaixo Tem que acertar na lima pessoal ó E acertando alguma tortura aqui O desbaixo Mas eu vou acertando na lima aqui pessoal ó Dá um pouco de trabalho Mais devagarzinho E vai ficando pronto ali ó E no final eu passo um Um risquinho freco já gasto Pra mim tirar mais Os defeitos aí Que vai ficando da lima Tá grosso ainda Mas a gente vai acertando Aqui é o facãozinho E aqui é a faquinha Tá grosso ainda Devagarzinho aí pessoal A gente vai fazendo aí ó Depois que eu tenho aqui pessoal Eu retorno com vocês aí Beleza Vamos que vamos Tamo junto aí E até mais E aí E aí E aí E aí Vamos lá. De volta aí pessoal, vou aplicar pessoal nessas duas facas aqui, o efeito pedra aí, já risquei aqui para saber o limite aí que eu quero, e vou aplicar aí nas duas aí, no facãozinho aí na faca, aí não vou mostrar para vocês fazendo esse processo não, que eu já, em outros vídeos aí eu já mostrei aí, então vou aplicar nas duas aí pessoal, beleza? Vamos que vamos. Aí pessoal, efeito pedra já finalizado aí, nas duas facas aí, assim ficou o resultado, dos dois lados, o facãozinho aqui também ó, E aí vou partir para o cabo aqui pessoal, e no final eu dou uma lixada no fio aí, falta fazer o fio ainda, eu deixo por último aí para não correr nenhum risco aí de estar se cortando, Então vou partir para o cabo aí pessoal, e já retorno aí com vocês aí, beleza? Tamo junto aí, vamos que vamos, e até daqui a pouco pessoal. Pessoal já recortei o cabo aí ó, apanhar de plástico pessoal ó, tá recortado aí, colocar esse plástico aqui ó, muito resistente também, já recortei no formato aí, furei, agora vou, agora vou, rebitar aí ó, beleza pessoal, assim que eu colocar aí, eu retorno aí, tamo junto aí pessoal, vamo que vamos. Pessoal, já coloquei o cabo nessa aqui ó, falta dar uma lixada, aí vou colocar esse aqui ó, nesse aqui eu vou usar esse, esse outro material aqui ó, de cana também, eu achei na rua aí, cortei as tiras aí ó, endireitei ele aí, e vou colocar, nesse facãozinho aqui, um cabo desse aqui de plástico ó, é de cana PVC, de, da rua aí, eu achei aí jogada, e essa aqui, falta dar uma, uma lixada nela pessoal ó, um pega bom já, e vou colocar o cabo aí, e trago as duas finalizadas aí, beleza, vamo que vamo. Aí pessoal, finalizando o vídeo aí, cês já viram aí no começo aí, como ficaram, e assim ficou o resultado final ó, já deixei no começo aí, o resultado delas, tô mostrando mais uma vez aí ó, beleza pessoal, aí ó, faca boa, uma pegada excelente, se vocês chegaram até aqui, aprenderam a fazer essas duas facas aí, valeu, obrigado, que Deus abençoe a todos, até a próxima. tchau,